Fala Lúcio, pra alguns na primeira vez que eu vim falar, então eu volto aí, trouxe o Thomas também pra mostrar que o jurado não é nenhum bicho papão, que é como vocês que já passaram por isso também, e eu sei que a gente tá inspirado aí na abertura das Olimpíadas, a gente tiveram a oportunidade de ver alguma coisa hoje, como é bonito, como é ver a noite, e falar que hoje é a Olimpíada de vocês aqui, né? Tá todo mundo em busca da medalha aí, ou nas suas cartas no final, então é a chance que vocês tentem de mostrar melhor. No chão não adianta chegar e falar carervoso, falar que tem grupos, tem câmera, porque isso tem medo, né? Então, vocês vão chegar lá, vão dar de frente com o jurado, eles nos mordem, né, eles estão lá pra ajudar, pra dar uma oportunidade pra vocês, desde que vocês comprovem que tem talento, de fato, mostrar que cada um veio aqui, pra nós eles, de melhor. Não tem quatro, vamos jogar... Alguns vieram pra... pra um minuto de fã, uma casa, outros vieram jogar sério, outros vieram pra brincar, mas vão se divertir. O importante é isso, entrar lá, transformar o nervosismo em coisa boa, né, em energia boa, em alegria, né? Não adianta chegar e falar, contar histórias tristes também, porque isso não convence ninguém, eles estão lá pra provar quem realmente tem talento, tá? A gente tem um tempo limitado pra ouvir vocês, então vocês têm que ser convencidos que, às vezes, o julgamento deles é rápido, né? Uma música, algum trecho de uma música, de um restaurante, já basta, pra outros eles dão um pouco mais de tempo, quando vão gostando, geralmente dão um pouco mais de tempo, mas vocês se somam, a gente conversa um pouquinho no começo e tal, mas lembrem que vocês estão no programa de televisão, mas o programa de televisão é sempre com alegria, acima de tudo, né? Não é que uma história triste, não é chorando, vocês vão conseguir nada. Alguns de vocês ficam aqui na coxia, né, e ouvem o que os jurados falam para o candidato que está lá dentro, mas aquilo não vale pra vocês, vocês têm que ir mostrar o que vocês vieram e se prepararam pra fazer. O Paulo aqui ouviu vocês na pré-seleção, o produtor, ele deu algumas dicas, outros produtores deram dicas pra vocês, porém segui-las à risca, essa é a dica. Não pode tirar foto agora, não, amigão, se não todo mundo vai querer tirar foto, porque é uma situação um pouco mais séria agora. Então, nosso tempo é limitado, a gente vai começar agora, quero desejar boa sorte, levem as sérias dicas que os produtores deram pra vocês, tá bom? Não se acanhem, não se intimidem, tá? E mostrem o que vocês vieram fazer, mostrem o que vocês vieram fazer, mostrem o que vocês, tá bom? Obrigado. Bom dia, gente. Tá fraco demais. Bom dia. Bom dia. Essa energia aí é o que vocês têm que mostrar lá dentro. Entendeu? Na verdade, eu venho sempre dar um bom dia pros candidatos aqui, mas chega lá dentro e elas... É o seguinte, só que lá dentro não é bom dia, se você for falar alguma coisa é boa noite. Então, o seguinte, como o Ricardo falou praticamente tudo, eu, óbvio, meu nome e nome dos outros jurados, queria desejar boas-vindas a vocês, boa sorte a vocês e deixar bem claro, bem claro, que a gente não tá aqui nem pra prejudicar a carreira de ninguém e nem pra passar a mão na cabeça. A gente tá aqui pra, dentro do nosso critério, ser justo com vocês. Então, assim, cheguem lá, não percam o tempo de besteira, não percam o tempo de conversa de ato, não vieram aqui pra conversar, vieram aqui pra apresentar aquilo que vocês prepararam, aquilo que vocês têm de melhor pra mostrar, mostrar a arte de vocês, quem veio zoar, que zoe pra valer, quem veio brincar, que brinque pra valer, quem veio cantar, tocar, mostrar a arte, quem veio pra buscar o carro, pra competir pelo carro, que faça isso pra valer, gente. É agora ou nunca, quer dizer, nunca se sabe, não se pode dizer nunca. Outras oportunidades, claro, a vida é cheia de oportunidades. Essa é uma grande oportunidade. Isso é muito importante. Vocês já são vencedores, chegaram até aqui, batalharam, ficaram na fila, passaram, deixaram um monte de gente pra trás. Então, o mérito é muito grande, mas o mérito maior vai ser aquilo que vocês vão fazer na frente das câmeras, na frente da gente. E a gente faz questão absoluta de passar quem a gente acha que pode oferecer. Tá certo? Agora, quem não veio ao carro, quem veio pra zoar, que zoe pra valer também. Entendeu? Vai brigar pela bota, vem aqui pra brigar pela bota. Então, brinque pra ler mesmo. Mostre isso pelo palco que veio fazer. Não fique lá parado, sem graça, com aquela coisa sem sentido. O que que tá fazendo aqui o fim? Entendeu? Então, e acima de tudo, por isso, Ricardo, divirta-se, gente. É um momento super gostoso pra gente, pra vocês, com certeza. Guardem isso, pode ser uma lembrança muito bacana. Pode ser um degrau que lá na frente, quando vocês forem atingir as famosas, vocês vão se lembrar de um carinho, se Deus quiser. Pra quem não passar, quer não tiver uma carreira artística, mas de repente vai guardar da mesma forma, uma lembrança gostosa. Então, gente, divirta-se, sejam felizes, boa sorte, esse pra valer que a gente mais quer ver mais de vocês, vibrando o time do palco. Tá bom? Feliz. Quem for aprovado hoje, não vai valer dia, ou que o final vai, afinal. Porque, se ele vem de três pessoas, o cara, entre os primeiros dez, são aprovados, isso não significa que não vai mais vaga pra ninguém, entendeu? Os jurados só conseguem ter um parâmetro bacana pra definir quem vai, de fato, afinal, é uma coisa de ouvir todo mundo. Então, pode ser que no caminho, que vocês estão em 50, que haja cinco ou dez pessoas com talento suficiente pra ir, afinal, ligar pra um carro. Então, o que acontece? Depois que acaba o dia, a gente vai rever o material, eles vão rever todo o material que foi gravado, e definir aí, sim, quem são os dois ou três do dia que merecem, de fato, ir pra final. Certo? Isso é mais coisa.